Esse caso, lamentável, uma casa, a casa de uma idosa desabou por causa da chuva na semana passada, lá na Vila da Paz. A comunidade foi atrás da prefeitura para ajudar essa idosa. E aí uma reunião foi feita para solucionar o problema. Quem tem os detalhes, quem conta essa história direitinho sobre essa reunião e como aconteceu, é o homem do sapato gigante vermelho, que quando a gente chama tem que fazer o tom. É o Tony Silva. Fala, Tony. Nossa equipe está de volta à Rua do Além, aqui na comunidade Vila da Paz, na Zona Sul da capital. Aqui, à altura do número, estamos exatamente no número 4030. Por duas vezes, nossa equipe mostrou a situação da casa da dona Josefa, que é uma moradora aqui desde o início da Vila da Paz. E a gente mostrou a situação em que encontrava-se a casa prestes a cair. E hoje, nós voltamos aqui exatamente para mostrar. Agora a casa não resistiu e acabou caindo. A última chuva acabou por desabar aqui a casa da dona Josefa. Agora só observa-se, só os escombros, resto de material que sobrou do desabamento da casa. E a gente veio para mostrar exatamente a situação. O alerta foi dado. O alerta foi acionado. Porém, não houve resposta há tempo e a casa acabou caindo. E agora, dona Josefa? Alertamos, mas não houve jeito. A casa caiu mesmo, não teve jeito. Caiu, meu filho. Eu não sei o que é que faz. Estou nas casas alheias. E precisa sair. O dono precisa da casa de verdade. Não precisa também que derrote o pai passar pelo lugarzinho, meu filho. E condição de fazer, eu não tenho. Porque eu compro remédio, pago consulta, pago isso. Compro remédio, pago água, pago luz. E a verdade, pago frio de hoje também. A dona Josefa, ela já foi assistida pelo nosso assistente social quando nos chegou essa demanda, que é a problemática da sua habitação, que está de vulnerabilidade. É uma área que não é de risco, mas é uma área de vulnerabilidade. A Saad, ela tem um programa, né, que é de reforma da casa, que é o kit reforma. Infelizmente, nós estamos ainda licitando. E estivemos aqui e convidamos ela para entrar no programa Família Solidário. Esse programa, ela passa a receber um aluguel de 350 reais, uma cesta básica. E aí ela compartilha esse aluguel com o outro. Mas ela preferiu não receber, não participar do programa e ficou na casa do vizinho, que solidariamente lhe deu atenção. É?